A reunião do Núcleo de Infraestrutura teve a participação de ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. Eles discutiram a retomada de obras do governo federal que estão paralisadas. O Núcleo é composto por diversos setores do Executivo, como transportes, minas e energia e meio ambiente. No encontro, o presidente Michel Temer ressaltou o desempenho positivo do país no controle da inflação, que encerrou o ano de 2016 dentro da meta estabelecida pelo governo, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Lá atrás estava em 10,70 a inflação e hoje está em 6,29. Portanto, dentro da meta, o centro da meta é 4,5, a meta ia até 6,5 e hoje estabeleceu-se em 6,29. A significar, portanto, que o que o governo está fazendo, e quando eu digo governo, eu digo nós todos, está num caminho certo, num caminho adequado, dando resultados positivos. E toda a projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação, para ficar, na verdade, no centro da meta. Michel Temer também destacou as reformas implementadas pelo governo nos últimos seis meses e citou a aprovação do teto para os gastos públicos, a proposta de reforma da Previdência que já tramita na Câmara dos Deputados, a reestruturação do ensino médio já aprovada na Câmara e a modernização das leis trabalhistas, que segundo ele deve tramitar com tranquilidade no Legislativo. Em conversa com jornalistas após a reunião, o ministro do Planejamento disse que cada setor do governo fez um resumo das ações em 2016. Também foi discutido o planejamento para 2017. Segundo ele, um balanço das obras que estavam paralisadas e foram retomadas deve ser divulgado no próximo mês. Nós devemos lançar, na primeira semana de fevereiro, o primeiro relatório intermediário sobre o andamento daquelas 1.600 obras que estavam paralisadas e que estão sendo retomadas e que deverão ser concluídas ao longo deste ano e do próximo. Todos os ministérios mostraram que ao longo deste ano conseguiram equilibrar o pagamento das obras com o cronograma de execução físico-financeira das obras e nós então concluímos 2016 com um pagamento de 42 bilhões de reais de obras dentro do PAC.